O arrombamento foi registrado na madrugada de quinta-feira da semana passada. No prédio situado no centro-norte da capital, funciona sete entidades. Entre elas, a Associação Pestalose, que atende a 120 alunos com múltiplas deficiências. O muro do local é muito baixo, o que facilita o acesso dos arrombadores, que dessa vez entraram pela lateral. Os criminosos usaram uma barra de ferro para empurrar o ar-condicionado que estava aqui. Ao ter acesso à parte interna do prédio, fizeram um verdadeiro arrastão. Furtaram todos os aparelhos eletrônicos e até a comida das crianças. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas nem mesmo a perícia foi feita. A coordenadora da Pestalose ressalta a falta de segurança no prédio, que está com uma estrutura bem fragilizada. Nós não temos vigia. Um tempo atrás a gente tinha um policial aqui, mas esse foi retirado. Essas instituições vivem de parcerias e doações e eventos que fazem para se manter. E essas parcerias dificilmente fornecem o recurso humano, como segurança. Essas coisas fornecem, mas basicamente professores e serviços gerais. Para tentar amenizar os prejuízos, os coordenadores das entidades organizam eventos beneficentes. Dia 17 a gente vai promover um bazar na Rua Climatizada, onde a gente pede a colaboração de toda a sociedade que quiser colaborar conosco, no sentido de doar peças, qualquer coisa que seja de utilidade, nos procure aqui na Pestalose ou nos ligue, que a gente manda pegar. E dia 28 a gente vai promover a nossa festa junina, a festa junina da Pestalose, lá no clube do professor, onde a entrada é um quilo de alimento, para a gente suprir também as necessidades do que foi levado enquanto alimentação. A gente vai promover a nossa festa junina,